Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar então a nossa série aqui, Contos dos Doze Cantos. Nós estamos aí no terceiro canto, aqui no capítulo 25, As Glórias do Serviço Devocional. Então nós vimos na aula passada que a consciência da entidade viva, quando ela está apegada aos três modos da natureza material, esse mundo, isso chama-se vida condicional. E quando a mesma consciência se apega à suprema personalidade de Deus, isso se chama vida liberada. Então, isso é feito através do serviço devocional. Então nós vamos ver aqui essa posição liberada, como é isso? Então assim, nessa posição de autorrealização pela prática de conhecimento e renúncia em serviço devocional, a pessoa vê tudo na perspectiva correta. Ela torna-se indiferente à existência material. E a influência material atua menos poderosamente sobre ela. Então, pela prática do serviço devocional, a pessoa desenvolve conhecimento mesmo, quem ela é, quem é Deus, quem é esse mundo, e ao mesmo tempo desenvolve desapego. Então, aqui nós estamos vendo esse capítulo, ele está explicando como ocupar esse serviço devocional. É muito simples, basicamente você tem que começar a pensar em como agradar a suprema personalidade de Deus, colocar Deus na sua vida. Vamos ver aqui, o capítulo vai explicar mais sobre isso. Ele fala assim, Todo homem erudito sabe muito bem que o apego à matéria é o maior enredamento da alma espiritual. Mas esse mesmo apego, quando é aplicado aos devotos autorrealizados, abre a porta da liberação. Então, aqui está falando sobre os devotos, que são liberados, os devotos de Cristo, a devota consciência de Cristo. Então, o apego que nós temos a esse mundo, as coisas desse mundo, quando você se transfere para os devotos, que são autorrealizados, não são devotos malucos, devotos que têm a prática espiritual séria mesmo, buscar os devotos sérios, sinceros, isso vai abrir a porta da liberação, porque os devotos vão te ajudar a chegar nessa plataforma. Então, agora, nós temos que saber como é um devoto avançado. É um verso famoso, que tem o santo que fala assim, começa a primeira coisa falando sobre as qualidades de uma pessoa que é assim. Ele fala, tem o santo que significa os sintomas que é tolerante e carônica, misericordioso. Então, fala assim, os sintomas de um santo, os sintomas de um santo são que ele é tolerante, misericordioso e amistoso com todas as entidades vivas. Ele não tem inimigos, é pacífico, orienta-se pelas escrituras e todas as suas características são sublimes. Estou falando aqui as qualidades, né? É tolerante, misericordioso, amistoso com todas as entidades vivas, ele não tem inimigos, é pacífico, orienta-se pelas escrituras e todas as suas características são sublimes. Então, esses são sintomas, né? Para você identificar uma pessoa realmente que está nessa posição transcendental. Aí eu continuo falando, ó minha mãe, ó virtuosa senhora, são essas as qualidades dos grandes devotos que estão livres de todo o apego. Deve-se atrair, deve-se tratar de apegar-se a esses homens santos, pois isto neutraliza os efeitos perniciosos, perniciosos do apego material. Então, nós temos que apegar esses devotos que têm essas qualidades, que isso vai nos purificar, vai neutralizar esse apego, né? As coisas materiais. Na companhia dos devotos puros, a conversa sobre os passatempos e atividades da suprema personalidade de Deus são muito agradáveis e satisfatórias ao ouvido e ao coração. Aquele que cultiva tal conhecimento avança gradualmente no caminho da liberação e, em seguida, liberta-se. Em seguida, liberta-se. Fixando sua atenção, assim ele consegue libertar fixando sua atenção. Então, começam as verdadeiras, então, começa a verdadeira devoção e o serviço devocional. Então, o serviço devocional começa quando você se fixa, né? A sua consciência, né? Na suprema personalidade de Deus. Assim, por não se ocupar a serviço dos três modos da natureza material, mas a poder desenvolver a consciência de Krishna, conhecimento e renúncia, e praticar Yoga, a qual mente está sempre fixa no serviço devocional, a suprema personalidade de Deus, alcança-se minha associação nessa mesma vida. Então, a pessoa pode alcançar a associação com Deus antes de morrer mesmo. Nessa mesma vida, está falando aqui, ó. Pois eu sou a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta. É, o seu capítulo está dando aqui, o veredito aqui. Ao ouvir essa declaração do senhor, Levahut perguntou, que tipo de serviço devocional é digno de ser desenvolvido e praticado para ajudar-me a alcançar fácil e imediatamente o serviço a teus pés de lótus? Que tipo de serviço, né? Ela está querendo saber os detalhes, né? Do serviço devocional. É importante, né? Aí Maitreya disse, né? Ao ouvir a afirmação de sua mãe, Capila pôde entender sua intenção e encheu-se de compaixão, pois ele, pois ela, pois por ela, visto que havia nascido de seu corpo. Ele descreveu o sistema de filosofia Sankhya, que é uma combinação de serviço devocional e compreensão mística, conforme fora recebido através da sucessão discipular. Ele sentiu assim, uau, minha mãe está querendo saber, querendo avançar, ele ficou feliz. Ele vai instruir assim, essa mãe na prática do serviço devocional. O senhor Capila disse, os semideuses são representantes simbólicos, os semideuses são representados simbolicamente pelos sentidos, cuja influência natural é trabalhar sob a orientação dos preceitos védicos. Assim como os sentidos são representantes dos semideuses, da mesma forma, a mente é representante da suprema personalidade de Deus. A mente é o sexto sentido, né? O dever natural da mente é servir. Quando esse espírito de serviço é ocupado em serviço devocional, a personalidade de Deus, sem nenhuma motivação, isso é muito melhor, inclusive, do que a salvação. Olha só que interessante, né? O dever natural da mente, a mente quer servir. Se você, a mente assim, ela quer naturalmente ocupar em serviço devocional, olha aí, porque é a coisa natural dela. E quando esse canalismo, ao invés de ficar analisado para o corpo, para as coisas desse corpo, esse mundo, você canaliza para a suprema da personalidade de Deus, aí você vai ficar assim, uau, transcendental. Inclusive, até nem a salvação para você é tão importante como essa atividade, né? O serviço devocional. Aqui só tem versos bonitos, né? Bhakti, serviço devocional, dissolve o corpo sutil da entidade viva, sem esforço separado, assim como o fogo no estômago digere tudo o que comemos. A pessoa fica assim, ah, não tem jeito, minha mente é muito louca, a mente não tem inteligência, não tem inteligência, não tem, né? É desse corpo sutil nosso, esse falso ego, eu sou muito consequento, muito apegado, mas o próprio serviço devocional vai dissolver isso naturalmente, sem esforço separado, não precisa sempre se preocupar com isso. Nós temos que só fixar nossa consciência a serviço da suprema personalidade de Deus, né? E assim nós vamos ser felizes, né? E aqui, eu falo assim, ó minha mãe, meus devotos sempre vivem, veem o rosto sorridente da minha forma, com os olhos semelhantes ao sol que nasce de manhã. Além de conversarem favoravelmente comigo, eles gostam de ver minhas diversas formas transcendentais, que são inteiramente benevolentes. Está falando aqui das legais, né? Porque Deus, vamos falar aqui, Ele é a verdade absoluta, né? Todos os passatempos que Ele executa, falar sobre esses passatempos, conversar com os devotos que estão ocupados em serviço emocional ou ver as formas que Cristo aceita feitos de elementos materiais que na realidade são transcendentais, né? Porque toda energia material também é a energia de Deus. Tudo o que é ocupado em serviço de Deus se torna transcendental. O que Ele está falando aqui, que os devotos, eles dialogam com a Deidade, conversam com a Deidade, revelam a mente com a Deidade e a Deidade se revela com os devotos. Então nós vamos continuar no próximo capítulo falando sobre serviço emocional. Obrigado.